Pote, Pote, pode, mas quando ele tem você se envolve. Pote, 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 Pote. Receita da felicidade? Não existe uma receita da felicidade. Existem várias. Cada um tem a sua. Na verdade, a felicidade é como se fosse uma broa de fubá. Você pode fazer broa de fubá de diversas maneiras. Você pode usar a medida de qualquer fubá. Você pode usar dois copos de farinha de trigo. um, se fizer com dois fica um pouco mais fraco pode bater o milho no liquidificador no mixer, o milho verde e misturar a farinha de trigo, a manteiga os ovos, você pode fazer com ovo até com quatro ovos se você quiser se for com menos ovos, você bota um pouquinho a mais de manteiga, para compensar você pode usar um pouquinho de erva doce em cima do bolo, você pode pôr queijo então tem muitas maneiras de se fazer um bolo de fubá, e a receita da felicidade também é assim no final dá em bolo de fubá mas tem várias maneiras de fazer não tente forçar as pessoas a serem felizes da sua maneira, cada um tem a sua receita, tem o seu toque de felicidade vamos respeitar isso pode, pode, pode pode, pode pode, pode